Todo mundo sabe que o melhor presunto é sadia. O mais saboroso, feito só com pedaços inteiros de carnes nobres. É por isso que o sonho de todo presunto é ser presunto sadia. Que burro! Moço, esse presunto aí tá querendo me enganar. Ah, liga não, dona. Isso aí é inveja. Obrigada. Presunto. Só o melhor, só sadia. Obrigada.